O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Leonardo Estrela. O curso é sobre Direito Internacional Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, gente. Meu nome é Leonardo Estrela, professor de Direito Ambiental e de Direito Internacional. E essa semana estaremos aqui no Saber Direito para trabalhar com o assunto Direito Ambiental Internacional. Mas por que isso? Na verdade, como eu leciono as duas disciplinas, eu resolvi essa semana reunir os dois assuntos para que a gente saiba exatamente quais são os problemas atuais que o mundo enfrenta na área ambiental e como o direito faz para resolvê-los. Por que isso? Porque, na verdade, quando se fala em meio ambiente, é lógico que cada país tem as suas próprias particularidades, os seus próprios problemas. aqui dentro mesmo do Brasil, se a gente for analisar os problemas da Amazônia, eles são completamente diferentes dos do sul do país, dos de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Nordeste e assim por diante. Então, qual é a grande característica deste Direito Ambiental Internacional? Na verdade, a grande característica dele é o seguinte, peixe não tem passaporte. Espécies migratórias não precisam de passar pela aduana. Poluição, ela não conhece fronteiras políticas entre os países. Se poluição, se espécies ameaçadas, eles não têm esta visão política, evidentemente, somente mediante o Direito Internacional, eu consigo resolver determinados problemas. Mas quais são eles? Olha, o tempo inteiro vocês veem na imprensa, nos noticiários, aparecendo problemas como aquecimento global, problemas como camada de ozônio, alguns problemas referentes à desertificação, problemas sobre espécies ameaçadas de extinção, tráfico de espécies exóticas, nosso Mico Leão Dourado, Jaguatirica, Tamanduá Bandeira, o tempo inteiro são vendidos mediante tráfico para fora, para a Europa, para outros países. Agora, como resolver então esses problemas? Se são problemas globais, ou seja, se são problemas que ultrapassam a fronteira política de cada país, somente com o Direito Internacional, somente com uma cooperação entre todos os países, entre todos os estados do mundo, eu consigo plenamente e, de modo eficaz, tentar resolver esses problemas. Vamos pegar um exemplo. Exemplo de um tratado que todo mundo conhece. Protocolo de Quioto. Ou seja, o que é o Protocolo de Quioto? Eu percebo que existem certos gases que causam aquecimento global, são os chamados gases de efeito estufa, dentre eles o gás carbônico, dentre eles o gás metano. Por que eu cito esses dois gases? Porque são dois gases que são obtidos ou da decomposição de matéria orgânica, lixo, por exemplo, ou obtidos com a queima dos combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? São, talvez, 80% da nossa matriz energética. Petróleo, carvão e gás natural. Então, a partir do momento em que os países percebem que há um aquecimento do planeta, o que eu passo a fazer? Eu simplesmente passo a discutir o assunto em âmbito internacional visando uma cooperação. Ou seja, visando a negociação de um texto normativo que vá vincular todos os países e limitar a sua emissão de gás de efeito estufa. Esse é o exemplo mais clássico e mais claro de como o direito internacional, ele pode e deve ajudar a proteção ambiental. Mas por que eu digo, então, que o direito internacional tem que agir aí? Na verdade, é lógico que eu não, de certo modo, não há como se negar o papel de cada país internamente na sua legislação nacional de defesa do meio ambiente. E, nesse ponto, saibam todos que o Brasil tem uma das normas ou tem uma legislação das mais avançadas e protetivas do mundo. Às vezes, ela só não é muito bem implementada. Mas, se eu tenho cada país buscando internamente a sua proteção, certos assuntos exigem um tratamento diferenciado. Eles exigem um tratamento em âmbito internacional. Todos esses temas que eu acabei de dizer, de nada adianta cada país tentar proteger. Exemplo, adianta o Brasil ter uma política de pesca consciente e sustentável. Se o Japão ou a Rússia pescam todas as baleias do mundo, não, a espécie vai entrar em extinção. Ou adianta simplesmente os países limitarem a sua emissão de gases que causam efeito estufa. Se China, se Estados Unidos e outros países emitem gases na atmosfera, o mundo é um só. O planeta é um só. E a natureza também é uma só. Apesar de cada país possuir, evidentemente, as suas particularidades. Agora, além disso, outro dado interessantíssimo é que, mesmo tendo cada país as suas próprias particularidades, certas localidades são também de interesse da humanidade. Como assim, professor? Na verdade, certos espaços ambientais, não só ambientais, não só ambientais que eu digo, não só naturais, certas áreas, certas cidades, certas construções humanas e certos locais com grande beleza cênica, paisagística, eles têm um interesse para todo mundo. Tem regulamentação disso? Tem. Existe um tratado da Unesco, e esse eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, que é o tratado que determina a lista do patrimônio mundial. O que é o patrimônio mundial? Olha, nós temos tantos exemplos, aqui mesmo estamos em um, Brasília é patrimônio mundial, Ouro Preto, eu tenho diversos locais de beleza cênica, patrimônio mundial. As reservas de Mata Atlântica do Brasil, na costa da Bahia, também patrimônio mundial. Alguns parques na Amazônia, Pantanal, isso tudo é patrimônio mundial. Além disso, Paris, patrimônio mundial, Petra, Jerusalém e diversas outras cidades. Por que isso? Porque, na verdade, vocês vão dizer, mas Brasília, o mundo não tem nada que vir aqui falar como que o Brasil vai regulamentar ou não o seu espaço. Está dentro da soberania estatal. Entretanto, pela importância dessas cidades, Brasília pela importância arquitetônica, por exemplo, Ouro Preto, pela importância dessas cidades, eu percebo que, além, obviamente, do Brasil ter completo e total domínio sobre elas, a humanidade como um todo tem um interesse em que esses locais sejam também preservados. E como que eu vou fazer essa preservação? Somente pelo direito internacional. Mas, e aí, surge a pergunta, então, opa, peraí, eu estou falando direito internacional, direito ambiental, mas qual que é a relação entre esses dois ramos do direito? Na verdade, por mais que o nosso direito constitucional, o nosso direito civil e até o direito criminal com os crimes ambientais, nosso direito administrativo, eles estabeleçam disposições para proteção ambiental, direito tributário, o direito tributário traz incentivos para práticas mais ecológicas de produção, por mais que o direito interno consiga fazer isso, em certos espaços, eu só consigo ter uma regulamentação plena mediante o direito internacional. Dá um exemplo aí, Léo. Olha, a Antártida. A Antártida, por exemplo, é um local sem qualquer tipo de jurisdição. O que é que eu quero dizer com isso? Na verdade, nenhum país pode solicitar ou pleitear jurisdição em partes da Antártida. A Antártida é um continente de todo mundo. Agora, se a Antártida é um continente que todo mundo pode, de certo modo, usufruir, basta ver o tanto de bases de pesquisa científica que eu possuo ali, o Brasil recentemente até teve um problema com a sua base, na verdade, se todo mundo pode ir ali, eu tenho que ter uma regulamentação em âmbito internacional para evitar possíveis danos ambientais àquele espaço. Mas é possível causar dano ali? Sim. A Antártida, por exemplo, tem muito minério, tem muito mineral e há um tratado internacional que estabelece claramente, é proibida qualquer pesquisa mineral em solo antártico. Esse é um exemplo de proteção. Além disso, eu tenho algumas espécies que são ali endêmicas. O que é espécie endêmica? É aquela espécie que só existe naquela região. Se eu tenho uma espécie, então, que só existe na região Antártida, eu tenho que tentar o tempo inteiro proteger aquilo ali. Só que como nenhum país tem jurisdição sobre aquele espaço, só o direito internacional vai conseguir tutelar aquela espécie. Um outro exemplo, além da Antártida, o alto mar. Imaginem se um país quiser chegar em alto mar e pescar todo o estoque de peixes que ele for capaz. É possível fazer? A princípio, sim. Por quê? Porque o alto mar, a gente até brinca, o alto mar é terra de todo mundo. Se é terra de todo mundo, tudo que eu pesco em alto mar fica para mim. Eu não tenho um controle. Agora, eu tenho espécies que são migratórias. Vamos pegar um exemplo aí que também todo mundo conhece. Projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas. Olha, das 12, 15 espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, cerca de 10 se reproduzem no Brasil. Agora, adianta o mundo inteiro, então, proteger tartaruga marinha? Se nas nossas praias elas são mortas, ao contrário, adianta o Brasil ter um projeto, um projeto bom de proteção à tartaruga, como o projeto Tamar, e quando elas estão em alto mar, no oceano, eu tenho um navio ou um país que queira pescar todas? Não há como. Então, essa proteção só pode ser feita mediante o direito internacional. Mas há uma particularidade. E é uma particularidade que quem está muito com o direito ambiental brasileiro na cabeça vai estranhar um pouquinho. Por quê? Que particularidade é essa? Querendo ou não, o direito internacional, ele tem, eu não vou dizer que é um problema, mas ele tem um dado de complexidade um pouco maior do que os outros direitos. Aqui no Brasil, ou em qualquer país, como que se dá essa relação legislativa? E nós voltaremos a isso ao longo da semana. Essa relação se dá da seguinte maneira. Eu tenho um poder central, Congresso Nacional e nós, cidadãos brasileiros. O que o Congresso estabelecer aqui como lei, eu tenho que cumprir. Vocês perceberam? A relação, ela é toda o quê? Ela é uma relação vertical. Ela é uma relação de subordinação de poder. O que o Congresso estabelece, eu acato. E por que eu acato? Porque eles são representantes legítimos na população brasileira, eleitos mediante sufragio universal, direto, etc, etc. Então, a partir do momento em que é esse Congresso Nacional que estabelece as normas de proteção ambiental no Brasil, a nossa Constituição já traz todas as prerrogativas e as proteções e garantias para que eles estejam lá com legitimidade para fazê-lo. Mas e no direito internacional? Como que funciona isso? Porque o direito internacional não tem uma assembleia, ele não tem um Congresso internacional. Ah, mas e a ONU? Olha, gostaria muito que a ONU tivesse esse papel, mas ela não o possui. Por quê? Porque as Nações Unidas, na verdade, eu tenho um fórum ali democrático de negociação, um fórum que estabelece, sim, certas normas jurídicas, mas as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, votadas de modo democrático, elas não são obrigatórias aos países. Então, se eu não possuo um sistema normativo internacional acima de todos os países, como que vai funcionar a dinâmica legislativa, então, do direito internacional? Simples. As normas são feitas para os Estados, só que são também feitas pelos próprios Estados. Perceberam aí a diferença? Já há uma diferença fundamental aí. Por quê? Porque se cada Estado, ele é receptor de normas, mas ele é também o próprio legislador, o que vocês conseguem perceber? A relação não é mais o quê? De subordinação. A relação não é mais vertical, Assembleia, Estados, porque todos os países estão em perfeita a igualdade de condições legislativas. O que que garante, o que que determina essa igualdade de condições? É um instituto que foi, de certo modo, definido e delimitado no século XVI e que até hoje pouco se alterou. É o Instituto da Soberania Estatal. E o que que estabelece o Instituto da Soberania, ou o princípio da soberania estatal? Estabelece diversas coisas. Mas, dentre os seus, vamos dizer, as suas prerrogativas mais importantes, está a seguinte. A soberania estatal, ela estabelece que todos os países são iguais entre si. Se todos os países são iguais entre si, e quando eu falo igualdade, lembrem, eu tenho uma igualdade, obviamente, uma igualdade jurídica. É evidente que eu tenho um país islâmico, anglicano, católico, protestante, eu tenho um país rico, eu tenho um país pobre, eu tenho um país europeu, asiático, ou seja, eu tenho uma infinidade de diferenças entre os países. Mas, no plano jurídico, a soberania garante que eles são o quê? Iguais. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a opinião jurídica dos Estados Unidos na elaboração de um tratado vale tanto quanto a de Guiné-Bissau, de Burkina Faso, do Brasil, da França, ou de qualquer outro país do mundo. Ou seja, aquele país, por menor que seja, ou por mais fraco economicamente, ou fraco geopoliticamente, ele tem, no aspecto jurídico, poder de dizer que aquela nacionalidade norma internacional o vincula ou que aquela norma internacional não o vincula. exemplo, os Estados, então, quando decidem negociar um texto internacional de proteção ambiental, e nós veremos vários textos, várias convenções ao longo dessa semana, eles primeiro estabelecem o seguinte, eu sou soberano. Então, esse tratado, eu primeiro tenho a prerrogativa de decidir se vou negociar ou não. se eu quiser negociar, ainda assim eu tenho a prerrogativa de decidir se aquele texto que eu negociei irá ou não me vincular. Ou seja, quando eu assino um documento dizendo que eu concordo com aquele texto ali, eu ainda tenho uma análise para saber se o tratado será ou não internamente ratificado e só assim ele passará a valer. Vocês perceberam a diferença do direito interno para o direito internacional? Na verdade, há uma grande característica e uma grande distinção que, no direito internacional, o que é que vai acontecer? A relação é horizontal, é de igualdade e eu só tenho norma jurídica se o Estado assim o desejar. Exemplo, falamos do protocolo de Kyoto, tratado internacional. O protocolo de Kyoto, ele estabelece claramente regras específicas ali de emissão de gases. Os Estados Unidos assinaram o texto, negociaram o tratado, mas eles não o ratificaram. Uma vez, então, que os Estados Unidos não ratificaram o protocolo de Kyoto, existe alguma coisa que o mundo possa fazer para obrigá-los a ratificar e a cumprir as disposições do tratado? Não, não existe. Por quê? Porque eles são soberanos. Não há nada que a gente possa fazer para obrigá-los a cumprir o texto. Eles irão decidir. E aí, de cara, então, já nesse aspecto, vamos chamar a primeira pergunta para a gente saber e para a gente ver aí quais são as dúvidas até o momento. Há diferenças entre o direito ambiental internacional e o direito brasileiro? Beleza, André. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. O André, de certo modo, fez uma pergunta que a gente vai conseguir resumir tudo o que foi dito até então, até o momento. Porque existe diferença? Existe. Aliás, existem várias diferenças. Primeira diferença é essa relação de subordinação, que no direito internacional não existe. Direito internacional, eu tenho que ter uma relação de coordenação, de cooperação entre os países para que eu adote uma norma. Isso é facilmente perceptível. O protocolo de Kyoto é um outro exemplo. Agora, há ainda uma outra diferença, além dessa diferença no plano normativo, que explicamos até o momento, que é uma diferença que quando o aluno sabe muito o direito ambiental, às vezes ele vai para o direito ambiental internacional e fica um pouco perdido. Por que isso? Porque, na verdade, por mais que esses dois ramos do direito, essas duas disciplinas sejam complementares, há uma diferença tremenda. Vamos analisar a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira estabeleceu lá no artigo 225 a proteção ambiental. E ela estabelece lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo 225 é interessante porque ele estabelece que meio ambiente aqui é bem de uso comum do povo. Se meio ambiente é bem de uso comum do povo, na verdade, meio ambiente ele é de todo mundo. Então, meio ambiente, os recursos naturais aqui, o meio ambiente brasileiro, ele é de toda a sociedade brasileira. Ele é o que a gente chama de bem difuso. É um direito difuso, ou direito transindividual, direito metaindividual, como queiram. Mas ele é um bem de todo mundo. E no direito internacional? Direito internacional, não. No direito internacional, o meio ambiente do mundo, ele não é de todo mundo. Por que isso? Porque cada Estado tem soberania sobre os seus próprios recursos. E é aí que começa uma série de problemas. Por quê? Porque cada país é soberano sobre os seus próprios recursos. O que significa dizer que com a Amazônia brasileira, o Brasil faz o que ele bem entender. Além disso, além de cada país ser soberano sobre os seus próprios recursos, eu tenho a soberania protegendo, do ponto de vista legislativo, o Estado. O que eu quero dizer, o Brasil só vai firmar um tratado de cooperação amazônica ou um tratado de proteção de sua natureza, se ele achar conveniente. Essa é, sem dúvida alguma, a principal diferença entre o direito internacional e o direito interno. Porque no direito interno eu consigo, plenamente, com a força estatal, proteger a natureza. Eu tenho fiscalização. Eu tenho multa administrativa. Eu tenho fiscalização criminal. E caso o indivíduo cometa qualquer crime aqui, qualquer conduta tipificada na Lei 9605, a Lei de Crimes Ambientais, ele será processado. Eu tenho ainda a possibilidade do cidadão propor ações judiciais de defesa do meio ambiente. Eu tenho a ação popular. Eu tenho a ação civil pública, que confere ali uma série de legitimados para a propositura, visando a guarda desse bem difuso ambiental. E no direito internacional? Direito internacional a gente não possui isso. Imagina se os Estados Unidos se achassem no direito de fiscalizar todos os mares e oceanos. Ia dar confusão. Por quê? Porque os países são soberanos. Então, eu não tenho uma fiscalização. Eu não tenho um crime internacional, que fique bem claro. Estados não cometem crimes ainda. Tem autor que acredita que sim. Mas no estágio atual do direito, não. Não existe tratado nenhum que defina crime de Estado. Existem crimes de pessoas. Tribunal Penal Internacional, crimes de guerra, etc. Então, eu não tenho essa característica. E os Estados, então, terão que medir esforços para fazer tratados se obrigando. E aí vocês vão me perguntar, mas qual que é a vantagem, então, que o Estado tem de chegar lá, negociar um texto e se vincular a um tratado, já que ele pode fazer o que ele bem entender? A vantagem é o seguinte, existe uma necessidade premente, e nos últimos anos isso se tornou cada vez mais evidente, mais claro, de regulamentação internacional de certos espaços. Próprio tratado de cooperação amazônica. Por mais que o Brasil seja soberano sobre aquele recurso, às vezes é interessante o quê? Se vincular a um texto internacional para tentar proteger aquele espaço natural. Protocolo de Kyoto, por exemplo, ele estabelece, não claramente, expressamente, mas indiretamente, queimada, é um grande gerador o quê? De gás de efeito estufa. O Brasil, então, ao ratificar o protocolo de Kyoto, ele passa a ter que controlar as suas queimadas para cumprir as disposições ali do tratado. Perceberam? Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, eu tenho sim, André, e muito obrigado pela pergunta, eu tenho diferenças, e essas diferenças fazem com que essa regulamentação internacional adquira uma maior complexidade. Por que eu tenho uma maior complexidade? Porque os temas são diferentes. Porque os países são soberanos, porque os recursos naturais de cada país pertencem a eles. Então, a regra internacional, ela só vai ser feita para proteger, para tutelar determinado espaço, se os países, assim, consentirem, se eles concordarem. Ah, mas isso é difícil demais. Como que eles vão fazer, então? Não, não é difícil, não. Se vocês forem ver lá no site das Nações Unidas, tem quase, quase 500 tratados multilaterais de proteção ambiental. Quando eu falo tratado multilateral, eu não estou nem falando dos tratados bilaterais, relação de um país com o outro, fronteira, etc, etc. Cooperação em tráfico de espécies ou para combate, não. Ou seja, tratados multilaterais, grandes tratados. Então, há essa necessidade. E essa necessidade ficou cada vez mais evidente com o passar dos anos, com os grandes acidentes ambientais que ocorreram. E, realmente, ou seja, hoje, se você pegar, por exemplo, e for analisar o clima no planeta, todo mundo até brinca, ah, o clima está louco. Será que aquecimento global, então, tem alguma coisa a ver com isso? Ah, mas se o clima, então, está um pouco confuso, é possível regulamentar pelo direito, minimamente tentar controlar essa situação? Sim. E é isso que nós vamos ver ao longo aí da semana. Então, por mais complexa que seja a situação, existem normas. E quando os estados realmente perceberam a necessidade de normas? Olha, eu posso dizer que o direito ambiental, talvez o embrião do direito ambiental, tenha surgido em 1941, entre Estados Unidos e Canadá. Ah, mas Estados Unidos e Canadá não representam o mundo. Concordo plenamente. Mas em 1941, e olha, 1941, gente, para a história do direito internacional, foi ontem. É muito recente. Em 1941, eu tive um contencioso, eu tive uma diferença entre os dois países, que acabou num tribunal arbitral, que é um caso muito famoso, chamado caso da fundição de treio. Fundição é uma siderúrgica. Então, era uma siderúrgica localizada no território canadense, que lançava fumaça para a atmosfera. E os Estados Unidos, depois de determinado tempo, perceberam o quê? Que aquela fumaça estava poluindo o seu território. Passaram a conversar. Quando os Estados Unidos iniciam a negociação com o Canadá, qual que é o primeiro argumento canadense? Peraí, eu sou soberano. No meu território, eu faço o que eu bem entendo. Essa visão permaneceu durante muito tempo ao longo das negociações. E em 1941, na verdade, o problema durou quase 40 anos para ser resolvido. Em 1941, eu tenho a decisão arbitral. E a decisão arbitral estabelece o seguinte. Ela condena o Canadá, dizendo que nenhum país pode usar o seu território ou permitir que utilizem o seu território de modo a causar poluição em um país vizinho. Essa é a primeira regra estabelecida no direito ambiental internacional. Perceberam o que essa regra acabou de fazer? Tem muito autor que diz que é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. É a primeira vez que eu limito diretamente à soberania estatal. Porque se eu sou soberano, eu posso fazer no meu território o que eu bem entendo. Não mais. Agora você pode fazer o que você bem entende, desde que não polua ou não prejudique, não cause dano ambiental em um país vizinho. Essa regra, em 1941, ela é interessantíssima. Só que ela tem um grande problema. Que problema que é esse? Ela é muito localizada. É um contencioso. É um caso entre Estados Unidos e Canadá, em que eu sei claramente de onde veio a poluição. Eu sei aonde ocorreu o dano e os dois países conseguiram negociar diretamente. O que não foi o caso algum tempo depois. Na década de 60, eu passo a ter outro problema ambiental. Esse na Europa. E aí sim, eu passo a falar realmente da figura do dano transfronteiriço. Porque a Suécia, que à época já tinha uma das normas mais avançadas para a proteção da sua floresta, que esse é o símbolo nacional, sua mata de coníferas, ela viu que sua floresta estava sofrendo uma série de problemas e de desgastes ambientais provocados por chuva ácida. Ao estudar o fenômeno da chuva ácida, ela percebeu que, na verdade, era a poluição do continente europeu que subia para a Escandinávia, se reunia com umidade e fazia chover. Ou seja, era um problema que não dependia só da Suécia para ser resolvido. Eu tinha que conversar com os outros países. Pela primeira vez, então, eu passo até a figura do dano transfronteiriço. O que é esse dano transfronteiriço? E olha a complexidade do meio ambiente internacional, do direito ambiental internacional. Eu passo até a poluição em um local sem saber quem é ao certo o responsável por aquilo. Isso às vezes acontece aqui também em âmbito interno. Às vezes eu tenho a poluição de um rio e eu vejo o quê? Que tem 10, 15 empresas operando, mandando resíduo naquele rio. Quem que é a culpa? Não sei. Vamos averiguar. Em âmbito internacional foi a mesma coisa. Ou seja, a Suécia passou a conversar com França, Alemanha, Holanda, Bélgica e todos os países ali europeus industrializados para estabelecer, para tentar trazer sistemas de cooperação para evitar a chuva ácida. Isso foi a primeira tentativa de regulamentar o meio ambiente em âmbito internacional. Essa tentativa, ela deu frutos. Ela deu frutos porque a década de 60, além de ser marcada por esse acidente, ela também é marcada por todo um movimento cultural e todo um medo político de guerra. Década de 60, a gente está no auge da Guerra Fria. Então, cada vez mais os países passam a temer a destruição do planeta por uma guerra nuclear. Lembrando que o básico da Guerra Fria era uma corrida armamentista, era uma corrida nuclear. Era mais ou menos o seguinte, é o que a gente chama de política da dissuasão. Eu vou tentar dissuadir o meu inimigo a não me atacar. Como é que eu vou fazer isso? Tendo um arsenal maior que o dele. Então, isso gera uma corrida armamentista tremenda. Agora, é lógico, um arsenal nuclear, uma bomba nuclear, ela destrói completamente o meio ambiente, destruindo, inclusive, então, por consequência, a vida na Terra. Então, eu tenho Guerra Fria, eu tenho movimento de resgate a culturas orientais, até mesmo o movimento hippie ajudou nessa nova noção, nessa nova visão ambientalista. Eu tenho alguns acidentes, como eu acabei de falar. E essas instituições, todos esses aspectos da vida social, fizeram com que uma instituição internacional criada logo após a Segunda Guerra Mundial tivesse prevalência para tratar de questões ambientais. Que entidade que é essa? Organização das Nações Unidas. Por que isso? Porque a ONU, ela foi criada para, de certo modo, evitar conflitos armados futuros, depois de ter saído de uma Segunda Guerra Mundial que foi monstruosa, foi extremamente desumana. Só que a ONU, ela não conseguiu, nesse período de Guerra Fria, por razões que não vêm ao caso, aqui nessa semana de aula, ela não conseguiu controlar, ela não conseguiu ser uma garantidora da paz internacional. Mas eu tenho um fórum de discussões permanente que reúne todos os estados do mundo. Qual que é a grande característica, a grande vantagem, então, das Nações Unidas? As discussões internacionais podem ser melhor tratadas ali. E, nesse sentido, é exatamente a ONU que convoca, então, a primeira Conferência Internacional de Meio Ambiente. Essa conferência a ser realizada em Estocolmo, em 1972. Vamos ficar por aqui, então, com esse papel das Nações Unidas e vamos chamar uma pergunta para ver se há dúvida até o momento. Vamos lá! Qual o papel das Nações Unidas na busca pela proteção ambiental internacional? Excelente, excelente! A Lainara, ela acertou em cheio a pergunta, ou seja, no momento exato, qual que é o papel, então, da ONU? A ONU é um excelente fórum de cooperação. Agora, o papel dela não ficou aí, não. Por quê? Porque ao estabelecer, ao convocar uma conferência, essa conferência de Estocolmo, até hoje, até hoje o meio ambiente ainda é pautado, em grande parte, as discussões na agenda internacional, pelo que foi dito, pelo que foi discutido ali. Então, as Nações Unidas convocam a conferência, essa conferência é realizada em Estocolmo. Por quê? Porque foi lá, na Suécia, que primeiro se descobriu o problema do dano transfronteiriço. A conferência é realizada, então, politicamente, sobre um aspecto complicado. Por que complicado politicamente? Porque a gente ainda está em Guerra Fria. A gente tem um boicote dos países comunistas que não foram à conferência, eles não foram em peso à conferência, mas isso, se por um lado poderia ser ruim, por outro, foi muito benéfico. Por quê? Porque, na verdade, em 1972, as grandes discussões eram leste-oeste, ou seja, União Soviética e Estados Unidos. O mundo era dividido em leste-oeste. Isso tem algum peso em discussão ambiental? Nenhum. Nenhum peso. Então, qual que é a importância e qual foi o fator benéfico aí? Que as discussões que todas seriam leste-oeste passaram a ser norte-sul. O que é que eu quero dizer com discussão norte-sul? Eu quero dizer com discussão entre países ricos e países pobres. Ou seja, na conferência de Estocolmo ficou muito claro o seguinte. Olha, podemos perfeitamente discutir meio ambiente. Agora, vocês ricos que degradaram mais, vocês têm também que nos ajudar. Teve até uma declaração do representante da África do Sul, que ficou muito famosa. Ele disse o seguinte, países ricos, se vocês querem que sejamos limpinhos, paguem-nos o sabão. É mais ou menos isso. Ou seja, se eu tenho aí o estabelecimento de relações de cooperação, os países ricos têm mais responsabilidade que outros. E da conferência de Estocolmo, então, o que foi feito? O que foi discutido? Conferência de Estocolmo, ela teve grandes avanços, grandes avanços no cenário internacional. O primeiro e, sem dúvida alguma, o mais importante é a elaboração de uma declaração. Ou seja, criou-se ali a Declaração de Estocolmo, recomendo a leitura todo mundo. É uma declaração pequena, tem duas páginas, são 26, 27 princípios. Mas essa Declaração de Estocolmo, ela estabelece as bases, as bases de negociação futura para a proteção efetiva do meio ambiente. A Declaração de Estocolmo, lembrando, é um texto que hoje adquiriu uma importância tremenda, mas é uma resolução das Nações Unidas, da Assembleia Geral. Então, não é um texto obrigatório. E olha que interessante a Declaração de Estocolmo. Olha o que diz o artigo primeiro dela. A Declaração de Estocolmo diz o seguinte, o homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e adequadas condições de vida em um meio ambiente cuja qualidade permita uma vida de dignidade e bem-estar. e carrega a solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. Perceberam? Não sei se vocês perceberam. A Declaração de Estocolmo é importantíssima, mas o cunho político dela é muito grande. Por que ele é muito grande? Falar de apartheid, opressão colonial, segregação racial, isso tudo representa o quê? Isso tudo representa o momento em que vivíamos naquela época, na década de 70. Na verdade, ali, o que aconteceu foi uma briga tremenda entre países ricos e países pobres, os países ricos querendo discutir proteção ambiental e os países pobres querendo, na verdade, o quê? Discutir desenvolvimento, discutir tentativa de reafirmar a sua independência, os africanos recém-adquiridos. Então, isso tudo fez com que a declaração tivesse um viés político muito maior do que um viés propriamente ambiental. Mas isso tirou a força dela? Não, porque princípios como prevenção, que veremos na aula que vem, princípios como precaução, princípios como responsabilidades comuns, mas diferenciadas, princípios como desenvolvimento sustentável, se não estão ali expressamente estabelecidos, eles têm pelo menos um embrião e mais tarde eles serão efetivados de modo pleno. Quando o princípio 1 fala em preservar a natureza para as gerações presentes e futuras, desenvolvimento sustentável, essa expressão, essa noção, nem tinha sido criada ainda. Mas olha só, é a essência do desenvolvimento sustentável. Então, há essas características nessa declaração. Mas, além da declaração, outros aspectos foram também estabelecidos. Foi constituído, por exemplo, o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, ocasião em que foi lançada a conferência. Estabeleceu-se também um plano, esse plano talvez seja um dos melhores aspectos da conferência, um plano de ação para fazer com que os países tomem medidas visando a proteção ambiental. Esse plano de ação, por exemplo, ele deu origem à moratória à pesca de baleias. É o artigo 33 desse plano de ação. Além disso, além da declaração, além do plano de ação, foi instituído uma organização vinculada às Nações Unidas, obviamente, cuja única finalidade é adotar medidas e ações de preservação ambiental no mundo. É o PNUMA. É o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. É muito comum, tem muito autor que não traduz e fala em UNEP. UNEP e PNUMA é a mesma coisa. UNEP é a sigla em inglês. Então, o PNUMA, a grande função dele é coordenar essas ações ambientais para a defesa do meio ambiente. Acaba, então, a Conferência de Estocolmo, que, querendo ou não, até o momento foi a maior conferência realizada até então. Em 1978, esse mesmo PNUMA cria alguns princípios. Princípios ambientais que veremos na aula que vem. Esses princípios conformam a atuação estatal na defesa do meio ambiente internacional. Mas qual que é a grande característica da Conferência de Estocolmo? Qual que é a grande característica da criação do PNUMA? E qual que é a grande característica de elaborar um texto normativo internacional de proteção ambiental? Ainda que não seja obrigatório a declaração de Estocolmo. A grande característica é o seguinte. A partir da década de 70, meio ambiente, então, passa em definitivo a ser tema de discussão na agenda internacional. Ou seja, qualquer conferência que se realizou a partir daquele momento, conferência política de grandes proporções, eu tenho um dia, eu tenho um assunto que é um assunto ambiental. Ou seja, eu percebo ali na década de 70 a importância de meio ambiente para todo mundo, para os estados, para a harmonia entre as nações e, evidentemente, para as populações de cada país. Em 1978, então, eu tenho essa resolução. Em 1982, e o objetivo da aula de hoje é esse, é traçar um panorama histórico do direito ambiental internacional, para nas próximas aulas a gente entrar em assuntos mais específicos. Em 1982, eu tenho a adoção de um texto que muita gente já deve ter ouvido falar dele, porque é um texto que se tornou muito famoso, que é a chamada Carta da Natureza. Carta da Natureza é a resolução 37 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, é uma resolução muito famosa. Por que a Carta da Natureza adquiriu grande importância? Lembra que na Conferência de Estocolmo houve um boicote dos países comunistas? Ou seja, eu tenho um texto permeado de política, porque eu tive briga entre país rico, país pobre, país comunista não participou. Agora, na Carta da Natureza, em 1982, não. A Carta da Natureza foi um documento assinado, aprovado por Consenso Entre os Países. E qual que é a importância desse documento? A importância é o seguinte, ele já, de cara, reconhece que o homem é parte integrante da natureza. Aí eu mudo tudo. Por que eu mudo tudo? Porque aquela visão, então, que eu tenho afastada, eu aqui e a natureza ali eu protejo, isso acabou. Ou seja, eu passo a vincular claramente qualidade de vida do meio ambiente com a qualidade e bem-estar da população humana. Esse é o aspecto principal da Carta da Natureza. Só que eu tenho Conferência da ONU, de Estocolmo, em 72, Carta da Natureza, em 82, e aí o mundo precisou esperar 20 anos para convocar a sua segunda Conferência Internacional. Essa todo mundo conhece, essa todo mundo já ouviu falar dela. Por quê? Porque essa foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é a Conferência de 1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Conferência essa que também recebe o nome de Cúpula da Terra, de Eco 92, Rio 92, e assim por diante. Por que os países, então, decidem adotar uma nova Conferência Internacional? Porque a própria Organização das Nações Unidas percebeu que de 72 a 82, pouca coisa adiantou na esfera de proteção ambiental. Se vocês forem analisar os 10 acidentes ambientais mais graves da história da humanidade, sem dúvida alguma, pelo menos 6 ou 7 se localizam nesse período aí, nesses 20 anos de diferença. Mas, então, eu tenho a convocação da Conferência do Rio e a Conferência do Rio, essa sim, foi um grande sucesso internacional. Por que ela foi um grande sucesso internacional? Porque eu tinha acabado, enfim, o Muro de Berlim, ele foi, de certo modo, posto ao chão em 1989. Então, eu passo a ter um sistema de cooperação internacional em 1992 muito grande. Eu não tenho mais aquela cortina de ferro que dividia o mundo entre bloco socialista e bloco capitalista. Não! Então, eu passo a ter uma série de discussões ali mais intensas. Além disso, na década de 90, eu passo a ter uma força cada vez maior também das sociedades organizadas, sociedade civil. Então, eu passo a ter as ONGs, as organizações não-governamentais ambientalistas, atuando com força. Tem Greenpeace, União Internacional para a Conservação da Natureza, WWF, todas essas instituições, elas passam a ter um maior jogo e uma maior força política. A Conferência, então, de 92, ela passa a ser realizada no Rio de Janeiro. Ela passa a ser realizada no Rio de Janeiro com uma essência, que é um princípio que foi estabelecido pouco tempo antes da conferência, analisaremos ele na aula que vem com mais detalhe, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Qual que é a grande característica desse princípio? Ele vem dizer o seguinte, olha, eu posso sim usar a natureza hoje, não tem o menor problema. Agora, eu posso usar a natureza hoje desde que eu garanta que meus filhos, netos e bisnetos, também terão a possibilidade de usufruir desses recursos. Ou seja, um conceito aí que a gente diz que ele é intergeracional. Intergeracional por quê? Porque eu posso sim usar a natureza, desde que eu garanta às futuras gerações a possibilidade de também usá-la. Ou seja, na verdade, conceito, se formos pegar lá como ele está escrito no relatório Brundtland, que falarei aula que vem, ele diz o seguinte, ele diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que garante as necessidades das presentes gerações sem comprometer a capacidade e possibilidade de satisfazer as necessidades das gerações futuras. Ele é extremamente simples. Agora, nessa simplicidade toda, ele traz uma essência fundamental. Que essência que é essa? É uma nova limitação. a noção de soberania. Por quê? Porque os países agora, eles podem usar seu território plenamente, desde que não poluam o vizinho e desde que garantam às futuras gerações a possibilidade de também usufruir desses recursos hoje presentes, hoje existentes. A noção de desenvolvimento sustentável, ela passa por toda a conferência do Rio. E a Eco 92, assim como a conferência de Estocolmo, ela traz, ela cria, e elabora um documento internacional. Que documento que é esse? A Eco 92, ela cria a Declaração do Rio de Meio Ambiente. A Declaração do Rio, ela tem tanta importância quanto a Declaração de Estocolmo. com uma característica de Estocolmo. Se a Declaração de Estocolmo, ela tem um viés político muito grande, a Declaração do Rio, ela é essencialmente ambientalista. Ou seja, na Declaração do Rio, todos os grandes princípios internacionais que vocês conhecem, eles estão, de certo modo, estabelecidos hoje na Declaração do Rio. E é interessante que eu me lembro aqui da pergunta do André, há diferença entre o direito internacional, o direito interno? Olha, há diferença, mas há uma relação também de complementaridade que é tremenda. Por quê? Porque a Declaração do Rio espelha muito bem isso. Na verdade, tanto o direito interno de cada país quanto o direito internacional, eles surgem e caminham juntos no desenvolvimento histórico. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que ora o direito internacional recepciona um instituto criado em algum país, e ora algum país recepciona um instituto criado pelo direito internacional. Mercado de carbono, isso já existe nos Estados Unidos desde a década de 60, o direito internacional recepcionou o instituto. Agora, desenvolvimento sustentável, princípio da prevenção e precaução, esses princípios foram estabelecidos inicialmente em âmbito internacional. E aí, cada país vai recepcionar o próprio instituto. Essa que é a grande característica. Então, a Declaração do Rio é tão importante quanto a Declaração de Estocolmo ou até mais. Por quê? Porque ela elenca todos os princípios ali que hoje são a base da proteção internacional. E do mesmo modo, tem gente que preguiça ler essas declarações. Não, vai lá, a Declaração do Rio é sensacional e também é um texto muito curto. Ou seja, é uma carta de princípios. Duas, três páginas. Vamos, então, para uma próxima pergunta para a gente saber se há dúvida até aqui para a gente conseguir fechar a aula de hoje. Qual a importância da Eco 92 para o direito ambiental internacional? Beleza, Thalita. Muito obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. A conferência do Rio, então, a Eco 92, o Rio 92, surge em todo esse processo de tentativa de se discutir questões ambientais e qual que é a importância dela. Na verdade, a conferência do Rio, vários avanços foram obtidos. Vários. Muito mais, até na minha opinião pessoal, do que em Estocolmo. Por quê? Porque na conferência do Rio, além de eu ter uma declaração, uma carta de princípios, um texto normativo internacional, como a declaração de Estocolmo, ela tem dois outros textos normativos além dessa declaração. Quais são eles? Um é uma declaração de princípios sobre o uso de florestas, que é um texto, confesso, que foi esquecido. Não é muito respeitado, não, apesar de não ser obrigatório. Enfim, você tem uma força política aí, mas declaração de princípios sobre florestas não é um texto muito denso. Agora, o outro texto, eu tenho absoluta certeza que todo mundo já ouviu falar dele. É a chamada Agenda 21. A Agenda 21 é outro texto que foi estabelecido na Conferência do Rio. Mas o que é essa Agenda 21? Por que 21? Na verdade, o nome vem o seguinte, 21, devido ao século 21. A Agenda 21 nada mais é do que um documento que vai estabelecer quais são as ações que os países devem adotar para efetivar no seu território o chamado desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 21 feita ali na Conferência do Rio é a chamada Agenda 21 Global. A Agenda 21 Global ela trata de diversos temas. Ela trata de desertificação, ela trata de degelo de calota polar. Obviamente, o Brasil não vai precisar falar disso. Então, o compromisso que fizeram ali foi, cada Estado pegaria essa Agenda 21 Global, adaptaria e criaria a sua própria Agenda 21. Por que isso é importante? porque a Agenda 21 fala de desenvolvimento sustentável, ou seja, as ações que os países adotarão para se desenvolver economicamente protegendo a natureza. E por que cada país, então, tem que fazer a sua? Porque, evidentemente, as necessidades vão ser completamente diferentes. As necessidades do Brasil em questões econômicas e ambientais não são as mesmas necessidades da Índia ou da França ou da Rússia ou da África do Sul. Por isso, essa internalização. Mas, além desses três textos, então, não obrigatórios, Declaração do Rio, Agenda 21 e Declaração de Princípios de Florestas, foram adotados dois tratados internacionais. E aí, para mim, está a grande importância da Conferência do Rio. Por quê? Porque são dois tratados. Se é tratado, é texto obrigatório, normativo, que vincula os países e eles têm que cumprir aquilo ali, sob pena de sanção, caso não cumpram. Os dois tratados constituídos ali são a Convenção de Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Eu vou explicar depois o que é uma Convenção Quadro. Na terceira aula, eu vou falar disso. Mas, vamos lá, quais são essas duas convenções e qual que é a importância delas? A importância delas é o seguinte, vamos pegar a primeira conferência à Convenção de Diversidade Biológica, à Convenção de Biodiversidade. Ela simplesmente estabelece o seguinte, que, na verdade, por mais que os recursos e as espécies estejam no território de um país, portanto, sob a sua soberania, essas espécies têm uma importância internacional. Por quê? Porque elas representam elas carregam um patrimônio genético que toda a humanidade tem que ter, direito a acesso e usufruir dos seus benefícios. Então, a Convenção da Diversidade Biológica é interessante porque ela traz dois princípios. Primeiro princípio, o Estado é soberano sobre seus próprios recursos. A Amazônia brasileira é do Brasil. Segundo princípio, é a liberdade de acesso. O que eu quero dizer com isso? Se o Estado que tem o recurso não tem condições de pesquisar aquele recurso, ele que o faça mediante um acordo ou um convênio com outro país. Exemplo, pesquisa de plantas e substâncias na Amazônia brasileira. O Brasil tem condição de fazer pesquisa? Tem. Ou seja, respeitou os dois princípios. Recurso é nosso, a Amazônia é nossa e, ao mesmo tempo, nossos pesquisadores vão lá fazer a pesquisa. Aí vamos pegar um outro país, Malásia. Malásia, por exemplo, tem recurso. Ela tem condição? Não tinha. O que ela fez? Um acordo com o Canadá estabelecendo o seguinte, ó, Canadá, você vai vir aqui no meu território. Seus pesquisadores vão fazer as pesquisas de remédios, de substâncias, de princípios ativos, o que seja, vocês vão deixar essa tecnologia aqui, ensinar os pesquisadores do meu país e tudo o que for descoberto, tudo o que for patenteado é dividido. 50% para você, 50% para mim. Aí cada país vai fazer o seu próprio acordo. Mas o que é interessante dessa convenção? O interessante é que ela tenta contemplar todos os interesses. Interesse de país rico e das indústrias farmacêuticas que são fortes ali de terem acesso a esse patrimônio genético e proteção da soberania dos países mais pobres que são geralmente os que têm maior patrimônio genético, maior diversidade a ser pesquisada. Ela contempla os dois aspectos. Então, tudo o que vocês hoje percebem sobre transgênico, biossegurança, a questão soja transgênica, isso tudo é decorrência da Convenção de Diversidade Biológica. Tudo. Agora, e o outro tratado? Ou seja, a Convenção sobre Mudança Climática. Essa até hoje a gente discute ela, essa até hoje a gente tem aspectos e institutos tentando efetivá-la. Convenção sobre Mudança do Clima parte de um pressuposto. O planeta está esquentando. O planeta está esquentando porque certos gases causam o chamado efeito estufa. Então, a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ou sobre Alterações Climáticas, ela estabelece uma obrigação ainda que bem fraca, bem enfraquecida a alguns países para que eles o quê? Reduzam a sua emissão de gases de efeito estufa. Essa Convenção ela estabelece uma obrigação mais fraca e aí depois veio um país, veio um tratado, um acordo regulamentando essa Convenção que é o Protocolo de Quioto. Então, na verdade, o Protocolo de Quioto nada mais é que é a regulamentação da Convenção sobre Alterações Climáticas. Agora, essa Convenção sobre Alterações Climáticas é o primeiro passo para que se discuta, para que se negocie novos acordos visando o quê? Tentar desaquecer, vamos dizer assim, o planeta. Na aula de hoje, nós vimos já essas duas convenções, essas duas conferências internacionais e aí vocês vão me perguntar para a gente fechar aqui, mas e depois? Eu tive uma conferência de Estocolmo em 72, eu tive uma conferência do Rio em 92 e depois não teve nada, não? Nós tivemos outras duas conferências internacionais. Uma conferência realizada em Joanesburgo em 2002 e aí, recentemente, o ano passado, nós tivemos a conferência do Rio, a chamada Rio mais 20. mas por que que eu não vou falar quase nada sobre elas? Porque pouquíssimos avanços foram feitos. Do mesmo jeito que na Rio 92 em Estocolmo, a conferência de Joanesburgo e a Rio mais 20 adotaram textos normativos não obrigatórios, mas que tudo que esses textos fizeram foram, em certo sentido, retomar as discussões, retomar os princípios já estabelecidos na década de 70 e na década de 90. Então, a história da proteção vinculada às Nações Unidas passa por essas quatro conferências internacionais. Estocolmo, Rio, Joanesburgo na África do Sul e Rio o ano passado em 2012. Entretanto, essas duas últimas tiveram muito menos força política do que as duas primeiras. Com isso, a gente fecha aqui essa primeira aula e na semana, ao longo dessa semana, nós ainda veremos quais são os atores, os sujeitos do direito ambiental internacional, quais são as fontes que esse direito utiliza, assim como analisaremos alguns aspectos também da responsabilidade do Estado quando ele causa um dano ambiental transfronteiriço em outro país. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br E aí www.tvistiça.jus.br